Música Bola tocada no meio de campo, de muito longe, arriscou, correu, bateu no pau, nas portas, no gol! Não entrou, não, não entrou, não entrou, não, não, conta assim. Que bonito, que alegria, que beleza, veja o chute, cruzou todo o campo, acertou a trave, as costas e voltou. A bola não entrou, rapaz. A bola não copiou sobre a linha. O que ela precisa, a esfera precisa adentrar a meta adversária completamente, o que não ocorreu. Sobrou ali um terço de gol, sobre a linha, o que configura o não gol. Foi validado o gol, mas foi validado o gol. Foi validado. A Fofa deveria intervir. A Federação Organizada de Futebol Internativo... A Fofa deve se utilizar nas tecnologias, hoje disponíveis, para atender ao apelo de Marcos Baladão Rodolfo. Isso daí não foi gol, peguei a bola em cima da linha. Nossa câmera flagrou o não gol, e isso deveria ser considerado pela comissão de arbitragem da Fofa, no sentido de rever esse lance, invalidando, portanto, o gol. Polêmica no Rock Goal! Olha só, agora, Rodolfo. E há uma comissão do Conselho Deliberativo, uma reunião... Eu não tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo, desculpa, eu tô tentando matar uma aranha que tá subindo aqui na minha perna. Eu sei que o momento é clássico, mas eu não consigo ver essa tia da manha aqui. Ó, aqui, pega... Não, olha a teia, a teia sai da mesa e vem até o meu joelho, mas a aranha... Mas deixa aí, que pelo menos ela come as moscas aqui de Biriguim, que sabe que Biriguim, Tupi-Guarani, é a mosca que sempre volta, né? Ainda bem que a aranha esteja aí pra... Parece que Nasa esfriou um pouco a cabeça. O que é isso?